Lembra do Sexta-feira 13, professor? Quando você acha que ele morreu, ele reaparece, ele nunca desiste, o Verdão. Inclusive durante partidas. É só da campanha, não. Botafogo precisa só do empate com São Paulo em casa. Palmeiras tem que vencer o Fluminense em casa e torcer por derrota do Botafogo. E aí, professor? É, e aí que fica... Casa caiu pro Verdão? Bem mais restrito, né? Não é impossível. O atual São Paulo, começa muito esse papo de entregar, que o São Paulo, claro, rival direto. O Palmeiras igualaria um tri seguido, que é um orgulho do São Paulo na história do Campeonato Brasileiro. Mas eu não tô nem colocando em questão essa coisa do entregar ou do entregar. Eu tô colocando o atual momento do São Paulo. O São Paulo vem de uma derrota pro Juventude e não tá mostrando ser um time capaz de ganhar do Botafogo. animado, concentrado. O Botafogo tá muito concentrado na disputa desse título. Eu acho que é aí que reside a grande dificuldade. O jogo contra o Fluminense em si é perfeitamente ganhável por parte do Palmeiras, incluindo a necessidade do Fluminense. Vai ser um Fluminense desesperado. Quando a gente tá desesperado, é um Deus nos acuda. Mas mesmo assim, eu vejo a perspectiva. Acho que o Palmeiras deve vencer o Fluminense, mas contar com a derrota do Botafogo. Se ainda fosse um empate, vai, que o Botafogo não conseguisse ganhar, ficasse nervoso. Mas o Botafogo pode também empatar. Então, nessa situação... São Paulo vem de quatro jogos sem vitória. Empatou com o Bragantino em Bragança. O Bragantino, que é um dos piores times do campeonato. Depois o São Paulo empatou com o Galo em casa. Você imagina que Galo foi. Uma semana antes da final da Libertadores. Foi dia 23. Aquele sábado. Aí, depois disso, o São Paulo perdeu do Grêmio. E perdeu na última rodada do Juventude. Tem muitos São Paulinos brincando com o próprio clube, dizendo assim... Os São Paulinos querem que o São Paulo não vença o Botafogo. Eles não querem ver o Palmeiras campeão. Mas sabe o que os São Paulinos estão dizendo? É só o São Paulo repetir o que tem feito. Não precisa fazer força nenhuma. É isso. É jogar como tem jogado. Ninguém vai cogitar que o São Paulo esteja entregando o jogo. Porque o São Paulo vem jogando esse futebol marromeno aí que você falou. Há um bom tempo nesse campeonato. Largou mão já. E eu vi São Paulino dizendo o seguinte... Não muda a escalação. Coloca os mesmos que tem jogado. Mas deve mudar, né? Deve ter um time completamente diferente... Com jogadores que praticamente não foram usados ao longo da temporada. Xiii! Então... Patrick, Moreira... E outros jogadores que não estão ali na ordem do dia, né? Inclusive o Zubildia chegou a falar sobre isso, né? No último jogo que ele gostaria que a despedida dos titulares fosse uma despedida melhor e tal. Estive conversando essa semana com o Eduardo Afonso também. Ele falou que a tendência para esse jogo é colocar mesmo reservas. O Edu que cobre brilhantemente a equipe do São Paulo. Então a tendência mesmo é essa. É botar um time lá de reservas misturados com reservas dos reservas. Só para cumprir tabela. Sem fazer a força agora. Sabe qual é o curioso disso? Vamos lá. Botafogo merece... 2024 merece todos os elogios do mundo. Se for campeão... Deve ser campeão. Com muito merecimento. Como foi campeão da Libertadores. Com muito merecimento. Só que o John Textor disse que o São Paulo facilitou a vida do Palmeiras ano passado. Indicou inclusive, né? Alguns jogadores... Aqueles 5x0, né? É, alguns jogadores ali estiveram abaixo sugerindo que eles tenham feito corpo mole. O que o John Textor vai falar na segunda-feira? O mundo dá muita volta, né? O Botafogo sendo campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Seria interessante a gente revisitar esse tema. Que foi levado inclusive para Congresso Nacional e tal. Sem nada. É. Inteligência artificial. Sumiu esse assunto. Sumiu esse assunto da inteligência artificial, né? E o Botafogo teve um jogador expulso com 40 segundos numa final de Libertadores. É. E agora é só dança. Olha aí. Alegria, festa, requebrado, palminhas. Mas... Aparece o senhor John Textor. Foram denunciados graves. Aquilo tudo que foi denunciado gravíssimas. Ficaram por isso mesmo. E o Botafogo está aí. O Botafogo merece ser campeão. Mas ficou dito pelo não dito, né? E é muito triste que tenha ficado dito pelo não dito, porque você não pode sair acusando pessoas profissionais sem ter provas. E foi o que ele fez. Acusou muita gente e deixou alguns sem citar nomes, mas com essa possibilidade no ar, sem provar absolutamente nada. Agora que é campeão da Libertadores já é, do brasileiro tende a ser, o assunto desaparece. E além dessa informação que você trouxe, você conversou com o Eduardo Afonso. O Eduardo Afonso que cobre o dia-a-dia do São Paulo, aqui nos canais ESPN e no Disney Plus, o Carlos Belmonte, dirigente do São Paulo, em entrevista ao UOL, disse que o São Paulo, devido ao gramado sintético, também deve preservar alguns jogadores, com medo de lesão, etc, 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 vai dar fogão. E assim, tem que separar as coisas. Uma coisa que o torcedor quer, e eu não duvido que o torcedor do São Paulo deve estar doido para o Palmeiras não ser campeão, mas a questão dos jogadores, do clube, você tem uma questão ética, de profissionalismo, que eu acho que isso vai ser respeitado. Quando o São Paulo opta por reservas, até de repente para poupar, evitar uma eventual lesão, num momento que não vai mudar nada na vida do São Paulo, ainda se mudasse tabela, você poderia falar uma posição acima, financeiramente, não, não vai mudar. E você poder ver jogadores que de repente você possa contar na próxima temporada, então essa formação bastante alternativa, de um ponto de vista estratégico do São Paulo para a próxima temporada, faz sentido. Então aí eu vejo algo como algo normal. Então eu estou muito na linha que o professor falou, eu não vejo essa coisa de querer entregar para prejudicar o Palmeiras, mas é um time que os resultados... Também não vai fazer força nenhuma. Mas e os resultados não têm demonstrado nas últimas semanas. A sensação é que o São Paulo está de férias já há algumas semanas. E ainda se tivesse o cenário do empate favorecer o Palmeiras, a gente poderia até entrar na discussão, porque o Botafogo contra times fechados, como foi contra o Criciúma, contra o Cuiabá, contra o Vitória, ele acabou não conseguindo vencer. Mas ele perder esse jogo, assim, a gente está falando de um... O empate basta. Já basta. E a gente está falando de um Botafogo que no Brasileiro não perde desde agosto, contra o Juventude em Caxias, num jogo que ele mesclou a formação ainda, não era um time totalmente titular. Então, assim, se imaginar que o Botafogo vá perder esse jogo nesse contexto, e repito, acho que não é a questão do São Paulo entregar, não acredito em nada nisso. Mas faça o Manelot de Sundowns ganhar o Super Mundial, porque o São Paulo ganha do Botafogo. E, assim, não entro nem no mérito do São Paulo, acho que os jogadores que entrarem lá vão entrar com profissionalismo, mas é um time que já está em férias e que não está desempenhando bem contra qualquer adversário, e isso não pode ser ignorado. Fora o adversário que o Palmeiras terá também, a gente sabe que o Palmeiras é superior ao Fluminense, mas o Fluminense será, no mínimo, um adversário tenso, atento. E que pode jogar pelo empate, né, professor? Ele pode, não é essa... O Fluminense vai ter que se lançar, vai ter que ir para cima e dar espaço. Tem o mano de técnico, que é um mestre desse tipo de situação. Agora, o Palmeiras não se entrega, né? A gente vem de uma rodada aí que qualquer outro time com um mental mais fraco já teria desistido da vitória contra o Cruzeiro, consegue uma vitória de virada importante, está fazendo a parte dele até o fim, e tenho certeza que o Palmeiras fará a parte dele até o fim, porque o Abel cobra isso dos seus jogadores. Para fechar esse assunto, vamos naquelas fichas, 0 a 10? Para título? Para título. Tá. Professor Celso? Duas para o Palmeiras. Tudo isso? Oito para o Botafogo. Tudo isso? É, porque uma já é sempre em respeito ao futebol, eu nunca dou ao win. Concordo plenamente. Uma fica, e a outra é pelo que é o Palmeiras. Agora, está dependendo do Botafogo. Eu, para mim, são nove para o Botafogo e uma para o Palmeiras. É, isso aí. Acompanho, acompanho nove a um, porque eu tenho respeito pelo jogo, acho que acontece coisas inimagináveis algumas vezes, muito raramente, não acho que vai acontecer. E ainda, você ainda está naquela de, tem coisas que só acontecem com o Botafogo? Não, não, não entro nesse mérito. Acho que, às vezes, o futebol acontece histórias, não no mesmo nível, mas o Real Madrid já perdeu o título da última rodada porque tropeçou no Tenerife. O Borussia Dortmund, uma, duas temporadas, era só ganhar do Mainz, que não brigava por nada, para ser campeão alemão, não venceu. Eram cenários ainda mais possíveis do que o... O do Botafogo, para mim, é mais improvável que esses cenários mencionados. Mas, acho que pelo jogo, pela matemática, acho que você tem que sempre manter essa ficha. Eu respeito, acho que até o Palmeiras vai vencer, mas eu não acho que o Botafogo vai perder esse jogo, então por isso que eu vou de nove a um. Eu dei duas, uma em respeito ao futebol e outra em respeito ao que é o Palmeiras, ao trabalho acumulado do Palmeiras. Mas não depende só do Palmeiras. É. E o gênio? Para mim, nove fichas para o Botafogo, uma para o Palmeiras. Perfeito. Esse professor que foi mais otimista em relação ao Palmeiras ali. Também não muda nada, continua oito para o Botafogo. Muda uma, professor. Muda uma. Mas com favoretismo, está posto, né? Que não depende só do Palmeiras, né? Esse é o problema. Respeito e todos nós sabemos muito bem. Eu acho que o Palmeiras vai ganhar o jogo dele. Eu também acho. Mas aí vai se confirmar que a grande decisão do campeonato foi, caso isso aconteça, o Botafogo ser campeão, foi o jogo do Allianz, na semana da final da Libertadores. Ganhou os dois o Botafogo, do Palmeiras, né? Vamos ver os cenários para a Libertadores? Com banho.